Sou Ciclo em Chama Sou Aquele Que Tanto Lutou Por Sua Vitória Você Com Sua Se Apassa Se Veste De Santa E Eu Assumo As Heranças Que Você Deixou Seus Gestos Estudados Seus Suspiros Ensayados Vem O Tom De Fazer De Mim O Que Sou Você Com Sua Se Apassa Se Veste De Santa E Eu Assumo As Heranças Que Você Deixou Seus Gestos Estudados Seus Suspiros Ensayados Veio O Tom De Fazer De Mim O Que Sou Você É A Verdade E Só Me Enganou Dois Amores Que Tive Você Foi O Que Mais Marcou Pra Me Seu Forte Dinama Sua Falsa Alegria Me Custa A Vida E Eu Assumo As Heranças Eu Assumo As Heranças Que Você Deixou Seus Gestos Estudados Seus Suspiros Ensayados Veio bom de fazer de mim o que sou Você com suas amassas, cidade de santa Criou as suas heranças e você deixou Seus gestos estudados, seus suspiros ensaiados Veio bom de fazer de mim o que sou Seus gestos estudados, seus suspiros ensaiados